Se você pode contar com a elegância dos móveis da especialista também na sua casa porque eles estão participando da promoção, fique de olho na etiqueta com desconto de até 50%. Móveis clássicos, com estilo, com pobreza na sua casa. Você tem móveis nacionais importados, não importa o ambiente que você vai decorar, você tem aqui uma equipe de vendas especializada para deixar sua casa com o seu jeito, com aquele bom gosto que você merece. E você tem aqui a Especialista no piso térreo do Shopping de Móveis Moema, logo na entrada, e você pode ligar para 240-3322. Venha para cá, porque a promoção você também encontra aqui na Especialista.